Música Veja agora no Jornal da TVDC, segurança para o carnaval, comandante do batalhão da PM garante policiamento 24 horas em Guriri e Conceição da Barra. Antecipação salarial movimenta 1 milhão e 200 mil reais em Pedro Canário. Prefeitura de São Mateus e governo do estado também pagaram adiantado. E veja também, alunos da escola Golfinho entram no ritmo do bloco do Pintinho. Bloco Nós Travamos promete carnaval da paz e da família em Guriri. Folia tem programação diversificada em Conceição da Barra. Sexta-feira, dia 24 de fevereiro, o Jornal da TVDC está começando. Música Olá, boa noite. O comandante do 13º Batalhão da Polícia Militar afirma que o policiamento é suficiente para atender o carnaval em São Mateus e em Conceição da Barra e destaca que os foliões podem ficar tranquilos. Segundo o Tenente-Coronel Paulo Duarte, serão 70 militares no policiamento diário em Guriri de hoje até terça-feira. Ele ressalta que hoje já era grande o número de policiais na ilha de Guriri. Além de empregar homens do 13º BPM, complementam o policiamento 10 homens dos batalhões de Nova Venécia, Barra de São Francisco e Colatina. O comandante diz que serão no mínimo 13 viaturas, já que aguarda a chegada de veículos destes outros três batalhões. Haverá policiamento também em Barra Nova. O Tenente-Coronel Paulo Duarte assegurou também que em Conceição da Barra atuam em média 85 homens da PM e da Força Nacional de Segurança. Já chegaram três viaturas e 12 homens da Força Nacional para garantir o policiamento nas ruas durante a folia. O atendimento pelo telefone 190 está funcionando. O comandante deu dicas para que os próprios foliões, turistas e frequentadores dos balneários fiquem atentos às ações criminosas. Ele recomenda que não ostentem cordões, relógios e joias e tenham cuidado com a carteira, além de estarem vigilantes em entrada e saída de veículos da garagem. Com o objetivo de resgatar as marchinhas carnavalescas, a direção da escola Golfinho convidou o Bloco do Pintinho para uma apresentação hoje à tarde. E o que se viu por lá foi muita alegria e muita criatividade. No pátio da escola Golfinho, muita animação. No ritmo do Bloco do Pintinho, que tem 14 anos de existência, alunos e professores mostraram gingado e samba no pé. Trabalho social com as crianças para mostrar o que é o samba, para amanhã a garotada aprender também, fazer uma atividade com essas garotas, aproveitar. Segundo a diretora Rosa Maria Correia, a apresentação faz parte do projeto Resgatando as Marchinhas Carnavalescas. O objetivo é valorizar a cultura mateense e a criatividade infantil por meio das fantasias confeccionadas pelos pais. E a avaliação do Bloco é esta. Maravilhoso, excelente. Vocês que convidaram, a escola que convidou eles? Fizemos o convite e eles vieram com todo carinho. Cassio, o que você achou da apresentação do Bloco do Pintinho? Eu achei muito legal, adorei e estou gostando muito. No local, vários personagens. Uma, duas, três brancas de neve. Este estava fantasiado de chaves e tinham aqueles que estavam de assustar. Foi um verdadeiro carnaval, com confetes, trenzinho e muita espuma. E como é tudo uma brincadeira, o importante mesmo foi se divertir. Um dia diferente para estudantes do sexto ano do ensino fundamental ao segundo ano do ensino médio da Escola Master. Eles participaram da primeira edição do Fest Folia Cultural da Master. O Fest Folia Cultural da Master foi realizado ontem na quadra da escola. A escola fez o resgate de brincadeiras de carnaval, como concurso de máscaras, show de talentos e outras apresentações culturais, com faixa de campeão e brindes para as melhores apresentações. De acordo com a diretora pedagógica Luciene Carvalho, o Fest Folia faz parte da nova proposta pedagógica da escola, que neste ano incluiu na grade curricular mais uma disciplina, chamada Pro Futuro. Essa disciplina Pro Futuro, ela engloba projeto de vida, empreendedorismo e educação financeira. Então, para o aluno, primeiro ele vai saber quem ele é, ele vai fazer uma reflexão dentro do projeto de vida, depois ele vai ver quais são as suas habilidades e dentro das habilidades ele vai ter aquele período que o empreendedorismo vai auxiliá-lo, o que fazer com essa habilidade e também a educação financeira vai estar auxiliando a que essas habilidades tenham sucesso futuro. O diretor-geral, Gleison Marcos Nime, destaca que o objetivo da escola é resgatar a essência do Carnaval de Marchinha e recuperar a interação da comunidade. O Carnaval e tantas outras atividades culturais acabou perdendo um pouco ao longo do período aquela essência. Então, a escola traz com esse projeto e com os outros tantos que vão acontecer durante o ano, um pouco esse resgate, essa socialização, essa interação da comunidade, da questão cultural e escola, que faz parte. Não dá para separar aquilo que acontece lá fora com aquilo que acontece dentro da academia, dentro da sala de aula. As aulas na Escola Master reiniciam na quinta-feira, dia 2 de março. Confira agora a previsão do tempo para amanhã em São Mateus e região. Sábado de sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Pinheiros, pode chover. Mínima de 20 e máxima de 32 graus. E agora o assunto é futebol. Depois de um período intenso de treinamentos, os jogadores da associação ganham folga a partir de hoje e retomam as atividades na terça-feira. A motivação do grupo aumentou com a definição do retorno do Capixabão no dia 8 de março contra o Vitória, às 3 da tarde, no estádio Sernambi. A associação completa na terça-feira, um mês, sem jogar oficialmente na competição. O único jogo foi na estreia com o Vitória de 2 a 1 sobre o Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade. As demais rodadas foram suspensas em decorrência da paralisação da polícia militar. O supervisor Pedro Arthur disse que este período gerou prejuízos financeiros porque o clube tem que arcar com a folha de salário dos atletas sem ter a possibilidade de jogar. Por outro lado, o grupo ganhou reforço. Foi integrada ao elenco o atacante Júlio César, que foi o artilheiro do Capixabão 2016, defendendo o esporte linharense. E veja a seguir no Jornal da TVTC. Antecipação salarial movimenta 1 milhão e 200 mil reais em Pedro Canário. E ainda, Pelourinho recebe decoração especial para o Carnaval de Salvador. E ainda, Pelourinho recebe decoração especial para o Carnaval de Salvador. Coloque suas ideias no papel. E a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas 15 reais mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado Capixaba. Você recebe ATC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora. 3763-3382. Tribuna do Cricaré. Assim como o governo do estado e a prefeitura de São Mateus, em Pedro Canário, também houve antecipação do pagamento da folha salarial do mês de fevereiro dos servidores municipais. O montante envolvido soma 1 milhão e 200 mil reais. O secretário de governo e de administração, Fulvio Trindade de Almeida, disse que os recursos para o pagamento dos cerca de 800 servidores foi depositado ontem. A data normal é dia 30 de cada mês e, em fevereiro, o número menor de dias estava previsto para o dia 28. A folha salarial de fevereiro ainda não contempla os profissionais da educação contratados para o ano letivo de 2017. Desta forma, o secretário diz que este montante de 1 milhão e 200 mil reais será elevado na próxima folha, já que, somando efetivos e contratados, são cerca de mil servidores. Segundo Fulvio de Almeida, antecipação salarial foi possível porque o prefeito Bruno Araújo conseguiu montar uma boa equipe no setor de recursos humanos, ampliando com mais dois funcionários na função de fechar a folha de cada mês, que é prioridade da administração de Pedro Canário. A cidade de Pinheiros terá 100% de cobertura no tratamento de esgoto em um prazo estimado de um ano e meio, em cerimônia na loja maçônica Fenelon Barbosa, o vice-governador César Colnago assinou ordem de serviço para a complementação do sistema de esgotamento sanitário, com investimento de 3 milhões e 800 mil reais. Toda a obra, que estava paralisada, envolve recursos próprios da CESAM de quase 24 milhões de reais. O diretor-presidente da CESAM, Pablo Andreão, disse que à medida que a obra for avançando, os moradores já poderão interligar a rede. A complementação terá duas estações elevatórias de esgoto bruto e uma estação de tratamento de esgoto, que será capaz de tratar mais de 3 milhões de litros de esgoto por dia, lançados nas redes da companhia. Serão aproximadamente 5 mil metros de rede, a qual poderão ser interligadas 405 unidades prediais, beneficiando com a rede já construída um total de 13.742 moradores. O vice-governador César Colnago destaca que fazer todo o tratamento de esgotos produzido na cidade, significa diminuição de casos de doenças, valorização das moradias e um ambiente saudável, com a possibilidade de deixar de poluir rios, lagos e outros cursos de água. Ele relata que uma comparação recente entre dois municípios, um com tratamento de esgoto e outro sem, mostrou que aquele com o sistema funcionando tinha uma economia de 40 vezes de gastos em saúde e meio ambiente. É uma obra de mais de 20 milhões no seu contexto, que a César, cumprindo o seu dever, mas com certeza bem gerida pelo nosso presidente, o Pablo, ela dá o retorno do investimento e principalmente tratando do efluente que sai do esgoto e devolvendo para os cursos de água, cursos de água, a água tratada, um esgoto tratado e com isso a população sem ter mais contato com a água contaminada pelo esgoto. No momento em que a receita nossa não reage, a economia é ainda estagnada, a gente dá a demonstração de que com o Estado organizado, com as contas indígenas, você tem crédito para exatamente você poder ir atrás de financiamento, como na área de ensinamento nós temos e em outras áreas. Líder do governo na Assembleia Legislativa e ex-prefeito de Pinheiros, o deputado estadual Gil Devan Fernandes destaca que a obra não é apenas importante por movimentar um valor expressivo de recursos, mas principalmente pelos benefícios ao meio ambiente e para a saúde da população. No momento de crise econômica, o deputado parabenizou o governador Paulo Artung e o vice-governador César Colnago pela austeridade financeira que permite investimentos em áreas prioritárias. Se fosse um governo populista poderia partilhar esse valor em obras de menor importância, de menor impacto social, que não seriam estruturantes. E aqui em Pinheiros os investimentos do governo destacadamente são investimentos estruturantes, como a conclusão da barragem, que é fundamental para o abastecimento humano, para a agricultura, para enfrentar momentos de seca, e agora mais esse investimento significativo na área de saneamento básico. O prefeito Arnóbio Pinheiro reforçou que a obra autorizada ontem gera empregos e terá reflexos na saúde da população. Ele aproveitou a solenidade para apresentar outras reivindicações. A população de Pinheiros, apesar de todos os transtornos, tem que tomar conhecimento da importância dessa obra, não só na geração de emprego, mas na geração de saúde para essa nossa população. É uma das obras mais importantes que esse município está tendo a oportunidade de executar. E com certeza nós vamos ser contemplados nessa obra. E logo em seguida, eu acho que até se demorava um pouquinho, porque eu sei, devido à situação financeira de todos os municípios, eu não vou ter condições, até então, talvez de realização de sonho do que nessas cidades minhas. E até então ele era seguro, porque nós não tínhamos realizado essa obra da Cezano. Mas a partir do momento que vai ser concluída essa obra, nós queremos ver o centro dessa cidade asfaltar. E isso aí nós vamos estar buscando, junto ao governo do Estado, com essa parceria de poderidade do Levan, para não mais ter aquela furacada. Ele vai ficar furacada, que nós sabemos disso. E só o asfalto desse centro, dessa cidade, deputado, para fazer um gig, esse nosso comércio, volte a sorrir que eles possam investir nas suas fachadas. Também estiveram presentes na cerimônia os prefeitos Iraciba Altar, de Montanha, Lauro Vieira, de Boa Esperança, e Murilo Coelho, de Ponto Belo, e os vice-prefeitos Paulo Giovânio, de Pinheiros, e Adelson Salvador, de Nova Venécia. O presidente da Câmara de Pinheiros, vereador Iverlã Barbosa, e o secretário municipal de Agricultura, Saulo Fávaro, também compuseram a mesa de honra da cerimônia. O Brasil quer melhorar o fluxo de turistas dentro e fora do país. Para gerir melhor o setor, o Instituto Brasileiro do Turismo, o Embratur, será transformado em uma agência governamental. Veja na reportagem de Jéssica do Amaral, da TV NBR. Para aumentar o fluxo de visitantes nacionais e internacionais no país, os Ministérios do Turismo e do Planejamento, o SEBRAE e a Embratur, deram início a um grupo de trabalho para estudar a criação de uma agência de promoção internacional do turismo. Cada órgão vai propor soluções alternativas de financiamento para a futura agência. Essa é uma das medidas que devem fazer parte do Plano Mais Turismo, que está sendo desenvolvido pelo governo federal. Nós estamos defendendo que sejam derrubadas as barreiras das pessoas do exterior para cá. A retirada de vistos é uma proposta nossa. Então, a Embratur, que completa 50 anos esse ano, ela está propondo ser uma agência moderna capaz de investir e captar mais turistas. Para o presidente da Embratur, essas medidas são essenciais para estimular o turismo no país. O Brasil tem o maior potencial para o turismo, do ponto de vista da natureza, no mundo. É o número um, Fórum Econômico Mundial. Em cultura é o oitavo. Mas no ambiente para fazer negócios no turismo, de 140 nós somos um dos três piores. O Mais Turismo tenta fazer, busca fazer, propõe reformas no turismo que estejam de acordo com esse conjunto, para que o Brasil se modernize, para que as pessoas possam ganhar mais, sejam mais produtivas e todos tenhamos mais resultado e perspectivas. A senadora Rose de Freitas protocolou uma proposta de emenda constitucional para a federalização dos órgãos de segurança pública do país. Segundo a assessoria da senadora, o objetivo da PEC 06-2017 é federalizar a segurança pública incorporando as polícias civil à polícia federal, unificando as polícias militares em uma polícia militar da União e unificando as unidades de corpo de bombeiros militares em um corpo de bombeiros militares da União. Na argumentação, Rose de Freitas apontou a fragilidade do atual modelo de segurança pública. Ela entende que estados e o Distrito Federal não têm mais condições de suportar sozinhos o peso de garantir a segurança dos cidadãos. Em Salvador, o Pelourinho recebeu decoração especial para o carnaval inspirada no tropicalismo. A programação no Centro Histórico começa hoje com o show de Gilberto Gil. O Pelourinho ficou ainda mais colorido com a decoração especial para o carnaval 2017. Intervenções aéreas, bonecos e painéis foram espalhados por ruas, largos e praças do bairro mais famoso da capital baiana. Quem visitou o local gostou da proposta que celebra os 50 anos do movimento tropicalista. Estou achando muito bonito e a Tropicália foi uma época que trouxe, que renovou a cultura no Brasil. Isso é legal que os outros também, os estrangeiros e as outras pessoas que não conhecem muito possam ver de perto uma coisa que foi do passado, possam ver atualmente uma coisa que foi do passado. A abertura oficial do Carnaval do Pelô será na sexta-feira com o show de Gilberto Gil e Capinã, entre outros artistas. Antes mesmo do início da folia, turistas que visitam o local aprovaram a decoração. Este ano, quem assina a decoração do Carnaval do Pelourinho é Zaca Oliveira. De acordo com ele, as obras são resultado da mistura de materiais, texturas e cores. Eu fiz uma pesquisa que vai desde a época do movimento musical do tropicalismo até a Carmen Miranda, que é a grande figura percussora. E aí, baseado nessas figuras, a gente começou a desenvolver a arte, que são as formas, que são as cores. Nós utilizamos muito a forma que o artista da Tropicália trabalhou, que foram as gotas. A gente começou a trabalhar com isso e também com as frutas, que é algo relativo a Carmen Miranda. Veja, depois do intervalo, o bloco Nós Travamos promete Carnaval da Paz e da Família em Guriri. E ainda, programação diversificada no Carnaval 2017 em Conceição da Barra. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society, campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Quer saber tudo o que está rolando no mundo da música? Fala aí galera, seja bem-vindo mais a NGT Clips. A vida do seu artista favorito? Novidades de clips e shows? O seu lugar é aqui. Mergulhe fundo no NGT Clips. Na NGT. Uma nova emoção no ar. Você tem ideia de para onde vão as larvas de mosquitos recolhidas pelos agentes ambientais em residências ou espaços públicos? Porque simplesmente elas não são eliminadas. Essas larvas servem de amostragem para testes, porque para a vigilância epidemiológica de cada município é importante saber se elas são ou não do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Você provavelmente já viu ou ouviu dizer que quando são encontradas larvas de mosquitos, os agentes ambientais guardam as amostras em vidrinhos como este, cheio de álcool. Mas para onde vão e por que os agentes recolhem essas larvas? A resposta está nos núcleos de vigilância epidemiológica, que podem ser encontrados em várias partes do país. As amostras são examinadas nesses locais para identificar se há ou não larvas do Aedes aegypti. Após a análise do laboratório, nós retornamos a essa residência e passamos para o morador a importância que ele tem que ter em relação ao cuidado com o ambiente da residência, com o quintal em especial. Os agentes levam para o teste no máximo oito larvas, número suficiente para a amostragem. E elas precisam ser analisadas uma a uma. Com os testes feitos, os núcleos regionais conseguem mapear os locais com maior incidência do mosquito. Essa informação é valiosa para que as equipes possam trabalhar de maneira mais direcionada. Quando o resultado é positivo para a Aedes aegypti, os agentes voltam ao local onde a larva foi recolhida para garantir que o vetor foi eliminado. A Amélia recebe as notificações no laboratório e conhece bem os locais mais comuns onde os agentes encontram as larvas. Geralmente na calha, pneus, recipientes, plantas aquáticas, planta com água, vasilhames, que estejam muitas vezes jogados num TB, na residência mesmo, às vezes no quintal da pessoa. Então geralmente são esses locais mais propícios que você pode vir encontrar a larva. Os dados sobre a ocorrência de focos do Aedes aegypti são enviados pelos núcleos regionais para as secretarias de saúde dos estados, que enviam as informações ao Ministério da Saúde. Esses dados são importantes para orientar os governos na execução de políticas públicas de combate à dengue, zika e chikungunya. Faremos um carnaval da paz e da família. A afirmação é do carnavalesco Joques Moreira Lima, que está entusiasmado para a 11ª apresentação do bloco Nós Travamos neste domingo em Guriri. A concentração será às 6 da tarde na Rua Pinheiros. Joques disse que está tudo preparado e reforça a convocação para os foliões participarem do desfile. O carnavalesco disse que o Nós Travamos chega forte para mostrar os atrativos turísticos e a cultura mateense com o tema Tradições que fazem histórias. Em meio à crise da segurança pública no Espírito Santo, Joques Moreira quer agregar as famílias para a brincadeira deste domingo. Ele lembrou que no ano passado quase 2 mil pessoas acompanharam o bloco Nós Travamos. Ele confirmou a saída de três carros alegóricos. Num deles estarão integrantes dos Reis de Boi e do Jongo de São Benedito. 30 integrantes do grupo da melhor idade Bom Viver formarão a ala das Baianas. Outra atração será o Travado, o mascote do bloco com 2,5 metros de altura. O escritor Wilson Coelho esteve em São Mateus para apresentar o projeto de circulação cultural Arte da Palavra. O projeto é nacional e terá participação de sete capixabas. O escritor Wilson Coelho reuniu ontem um seleto público mateense, amante da arte, no auditório do Sesc para uma roda de conversa. O Wilson é doutor em literatura com 18 livros publicados e dramaturgo com mais de 20 espetáculos montados. Ele disse que o projeto Arte da Palavra deve começar a circular pelo Estado a partir de abril. Esse projeto é nacional. Nós nos reunimos em São Paulo em novembro do ano passado. Nós, assessores de literatura no Sesc do Brasil afora. E daí a gente sentiu uma necessidade de um espaço para os autores regionais circularem o Brasil. Porque geralmente a gente só servia de espaço para receber os de fora. Então, nisso aí, cada assessor de cada regional elencou uma série de autores com disposição para viajar e também com uma certa capacidade de dividir e de falar da sua obra. A assessor de literatura do Sesc Glória, no centro de Vitória, o Wilson Coelho afirmou que foram selecionados 94 autores que vão circular o país. Sete deles são capixabas. No primeiro momento agora, que é um plano piloto, nem todos os estados vão participar por enquanto, porque a gente está organizando o projeto. Ele se chama Arte da Palavra e é dividido em três eixos. Um deles se chama Circuito de Autores. Ou seja, como eu disse, esses autores vão circular e geralmente em duplas. Um de um estado, outro de outro, que é para já começar o intercâmbio até na viagem. E fazendo palestras, falando da sua obra e participando de cafés literários, explorando alguns temas. O outro circuito é o Circuito de Oralidades, que seria, num certo sentido, abrange contação de histórias, contação de narrativas, performances e saraus. São manifestações abertas conforme o artista, conforme o escritor desenvolve. O outro circuito é o Circuito de Criação, que aí já são oficinas e que tem 20 horas de duração. Cada autor vai ficar uma semana na cidade eleita e também que o escolheu para desenvolver técnicas de literatura, de gêneros literários, etc., de criação. O escritor destaca que o projeto enriquece o Espírito Santo por reconhecer o estado como potencial celeiro de autores. É uma certa oportunidade de que, de a gente mostrar um pouco da nossa arte. Até porque, e sair um pouco até desse discurso, assim, dado o escritor capixaba. Ele não é escritor capixaba, ele é escritor. O escritor é universal. E assim, ele é capixaba como cidadão. E esse cidadão poder dizer um pouco da sua identidade, da sua cultura em outros lugares. O escritor Wilson Coelho tem 57 anos, nasceu em Mascarenhas, no município de Baixo Guandu, e mora atualmente em Vila Velha. Além das atividades literárias, ele realiza palestras no Brasil e no exterior. Conceição da Barra montou uma programação especial para o carnaval. De acordo com a Prefeitura, houve a retomada das atividades dos policiais militares da 2ª Companhia. A cidade conta com reforço no policiamento militar e os plantões da Delegacia de Polícia Civil. Além disso, tem a presença de 20 membros da Força Nacional e dos Guarda-Vidas nas praias da sede e de Itaúnas. Confira a programação a partir de amanhã. Neste sábado, a programação na Praça da Folia começa às 4 da tarde, com a apresentação da banda Cerrados. Depois, tem Zumba Fitness e, na sequência, show da atração nacional Gangue do Samba. Às 10 da noite, quem comanda a folia é a banda Patrulha do Samba, outra atração nacional. No mesmo dia, tem matinê, às 5 da tarde, na Casa da Cultura. No centro histórico, a Bandinha da Bar agita os foliões às 8 da noite. No domingo, a primeira atração é a cantora Michele Rocha. Também tem Zumba Fitness e, logo depois, a banda Patrulha do Samba. O cantor Jorginho, ex-integrante da banda Ossungas, encerra a programação do dia na Praça da Folia. Quem quiser curtir a afro batucada, pode comparecer ao Centro Esportivo e Cultural às 4 da tarde. Às 5, tem matinê na Casa da Cultura. E às 8 da noite, tem Bandinha da Barra no Centro Histórico. Na segunda-feira, de carnaval, a animação começa com a banda Arerê e também terá Zumba Fitness. Depois, a banda Deluar se apresenta e, às 11 da noite, a banda Agitos. No Centro Esportivo e Cultural, tem a afro batucada, porém mais cedo, às 4 da tarde. O bloco Vaidoso se apresenta na Casa da Cultura às 5, além de Bandinha da Barra, às 8 da noite, no Centro Histórico. No último dia de folia, será realizada a Zumba Fitness, seguida de show da banda Cerrados, às 8 da noite, e na sequência, cantora Kelly Muniz e banda Agitos. Às 4 da tarde, tem a apresentação do grupo Afro Batucada. Na Praça do Cais, está programado um entardecer musical. E às 8 da noite, tem mais Bandinha da Barra. E uma última notícia, quem quer aproveitar o período do carnaval para uma reflexão de vida, descansar ou meditar, uma boa opção é o retiro de carnaval, ministrado pelas irmãs do Cenáculo. O tema será Faço Parte de uma Imensa Vida. De acordo com a irmã Maria Salete da Silva, o retiro será no centro de Ocesano, ao lado da Catedral de São Mateus. Vai começar às 5 da tarde deste sábado e vai até o meio-dia de terça-feira. O retiro segue a linha dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Será assessorado pelas freiras Maria Salete, Silva e Helena Bezerra e a leiga Maria Aparecida Souza, que virá de Belo Horizonte. A iniciativa é realizada desde 2011 pelas irmãs do Cenáculo durante o carnaval em São Mateus. A taxa de inscrição, no valor de R$ 260,00, dá direito à alimentação e hospedagem. Até a tarde de hoje, 18 pessoas haviam confirmado participação. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3763-1177. Repito, 3763-1177. E o Jornal da TVTC está terminando. Você pode rever o conteúdo desta edição acessando o nosso portal tvtc.com.br.videos. Obrigado pela audiência, uma boa noite, um excelente fim de semana, bom carnaval para você. E o Jornal da TV E o Jornal da TV E o Jornal da TV Legenda Adriana Zanotto